Fala galera, beleza? Sou o Dioguera, o Diogo Souza Tamo aqui hoje com um projeto totalmente excelente Da Tribuna do Paraná e do 1.2 Esportes Olha ó, esse é brabo Ah tá, vamos bater um treino Tô começando um projeto totalmente excelente Da Tribuna do Paraná Uma série de 12 entrevistas Só com personalidades curitibanas E tamo aqui ó, no Torto Bar Que é um bar tradicionalíssimo aqui de Curitiba Tamo bem servido E já começamos no auge Começamos no auge do nosso programa Porque tamo aqui com ele Clay Hilton Grande Clay Hilton Perdigão né, perdigão Grande perdigão Brinde aí perdigão, tamo junto Acho que nem meus pais sabem que meu nome é Clay Hilton É isso que eu ia te perguntar Alguém te chama de Clay Hilton aí? Ah bem pouco, geralmente eles falam Clayton né Clayton aí né Geralmente eu sou Chega o Solete É C-N-E e N-T-O-N Boa Todo mundo escolhendo Ah porque eu não sou burro Aí eles vão lá e colocam Clayton Colocam Clayton do mesmo jeito Aí é brincadeira Mas é um nome francês meio diferenciado É um cara diferenciado em todas as áreas aí né Seguinte perdiga Pra gente começar Com quantos quilos você tá hein Tamo aqui com o perdigão Vamo lá ó Seguinte Perdigão Cê é daqui de Curitiba mesmo né Curitibã Terbairros 2 Raiz Olha aí Terbairros 2 Ao vivo Rolando tudo ali Caos total Curitibã nasceu 28 de 6 de 1977 Hospital Nossa Senhora de Fátima Nas 8h30 da manhã Filho de José Mano Vicente Dora Lista Dora Vicente Cidadão curitibano Cê é nascido e criado em qual bairro ali? Geralmente No começo ali era no Uberaba né Pô perto de casa Moro no Jardim Indes Américas Um abraço pro galera do Uberaba Jardim Indes Américas Mas a maioria da infância Geralmente E hoje né Meus pais moram É região do Boquerão Boquerão também Cara É a família da minha avó ali Do Boquerão ali Pô Era o Boquerão Mais tradicional de Curitiba Ela é super do bem lá Boa Minha avó ela mora bem numa rua ali Que é bem tradicional Cara que É a rua dos travestis ali Sabe Tradicional pra quem? Eu vou bastante lá Na casa da minha avó Aí sim Galera que vai na casa da avó do Diogo lá Cuidado hein Tranquilaço Tamo junto É isso aí Tá bem cuidado lá Tá bem cuidado É o Frank né É eu acho que é por ali É Carlos de Laer Eu acho São ruas tradicionais em Curitiba Esse é o do Polo das Malhas Isso É Boa E bem tradicional de Curitiba e do Boquerão Cara é show de bola É isso aí E perdiga o seguinte Pô você Nascido em Curitiba Cara E você se formou Teu início ali no futebol Foi no Paraná É isso? Qual que foi teu início no futebol ali Essa daqui tá boa Do Bar do Torto do Magrão Do Bar do Torto do Magrão Cara é bem O Bar do Torto do Cheveja Gelada Tamo bem cuidado aqui Tamo bem cuidado Boa escolha Boa escolha né Isso Comecei lá no Estito Pinheiros na verdade Pinheiros Na areia ali da Vila Olímpica Com o professor Evaldo Saudou o professor Evaldo Onde acabou saindo muitos atletas Marcão, Paulo Miranda Eu Pedi vários atletas De igualdade Passaram pela mão do professor Evaldo Que era um dos melhores Descobridores de talento Do Curitiba Na época Hoje O ano está entre nós Mas com certeza Deixou um legado muito grande Cara e Naquela época ali do Tu estreia no profissional Foi o que? 95 ali? 95 95 Cara naquela época O Paraná era Uma grande potência Ali né A galera Pô surgiu como Grande potência Do futebol ali E Pô como que você vê Agora né O momento do Paraná Que está uma Grameira ali Bicho Está Totalmente diferente Eu acho Como que era naquela época E como que é agora Aí Ah Até o desgosto Falada Felizmente O torcedor do Paraná Sabe disso Tem sofrido bastante Está bravo Mas Para quem pegou Aquela atiração De 89 Quando foi Feita a fusão 90 em diante Onde o senhor Me já teve Os primeiros títulos Ali Fomos Surgiu muito De supremacia De soberania Do Paraná De frente aos gigantes Do Veste Paranense Coitiba Então era um Tempo que Os jogadores gostavam Faziam questão De vir jogar no Paraná E Na época Fizeram por onde Sim Por aquilo que Gastaram Que investiam Na verdade No Paraná Foram Trocados Por títulos De conquista Então O Paraná Naquela época Saiu super bem De repente As coisas Começou a desandar O nego Botou um pouquinho No Guarná Aqui Tira um pouquinho Dali Pula pra lá Tira muito ali E o que acaba Sofrendo hoje É o torcedor A pena Uma instituição gigante E a gente torce Pra que possa voltar Até porque a gente Raiz E torce muito Pelo nosso tricolor Ah e tem torcida Bastante né Cara Paraná ali E cara Na sequência Isso foi vendido Pro Atlético É isso? Sim Vendido pro Atlético Paranaense Em 97 E até Eu ia falar Tipo naquela época O Atlético Não era Cara Essa potência Que é hoje A potência Que é hoje Potência boa Potência boa Isso aí Na verdade É o seguinte Eu tava Naquela transição 95 96 95 Que rolou A revolução No Petralha Ali Daí A galera Do time do Petralha Acabaram O Petralha Falou que ia mudar A história Daí Com o Admiradura Ele foi Com o Amor Zimmermann Um time muito forte Liderado pelo Petralha Que acabou Ali foi o começo Pra mudar Isso aí Para isso Pode ficar fazendo Raja É assim mesmo É a realidade É a realidade Centro da Da capital E aí foi Aquele momento Que o Atlético Começou a ressurgir O Petralha Sumiu Que ia mudar A história Junto com A galera O time forte Dele Era pessoa Supercapacitada Tinha um Know-how Tinha credibilidade Para fazer as coisas Acontecer E aconteceu E o homem Está à frente E virou O que virou Até hoje Cara Hoje os caras Estão moendo Não tem jeito E Cara Perdigão Esse programa Esqueci de falar Pode passar Na frente É tranquilasso É a realidade Coisa linda Isso aí É igual Mas eu comecei Comecei o negócio Sem falar o nome Do programa Tamo junto Curitiba Tamo junto CWB Tamo começando Tamo junto CWB Doze entrevistas Você é o primeiro Já começa no auge Já O programa Atropela os malandros Como é que é Atropela os malandros Pô Que isso Só cuidado Para a galera Não atropelar Galera Fica ligado Nosso Cameraman Cara E a gente É o especial De 330 anos De Curitiba E Daí a gente vai falando Sobre a tua carreira E sobre Sobre a tua relação Com a cidade Qual que é o lugar Teu lugar preferido Aqui em Curitiba Pode ser Cara Bar Pode ser Ponto turístico O meu lugar preferido É o Boqueirão Boqueirão Bairro A gente foi Praticamente Como eu falei Dos 5 anos Para frente Eu já fui morar Na região do Boqueirão Que é a região Que engloba O Parigô Vila Recórdia Itamaraty Então é uma região Bacana Que hoje Está muito populosa É grande Para caramba O Boqueirão Cercado Na verdade Que é hoje Um bairro mais Populoso De Curitiba Na verdade Era só uma grameira Antigamente Você subia Ali Na rotatória De Aderoço Ali Você olhava Para baixo Era só Só grameira Hoje é tudo Porvoado Então Ali foi Sempre raiz Eu casei De perto Eu Minha esposa Que era menina Na época Era a região Ali Cresci junto Com o meu cumpadre O meu cumpadre Que está aí Hoje mora na região O meu cumpadre Jajá Lá O senhor Jair Que me acolheram Lá no Jardim Paranaense Então Não tem como Não dizer Aquele tempo Você tinha que vir Muito para o centro Para fazer as coisas Hoje em dia Precisa mais O bairro Tem tudo A cidade O centro Partiu nos bairros Chegou nos bairros Chegou nos bairros Então hoje Você faz tudo nos bairros Os bairros Tem toda uma infraestrutura E a gente não precisa Sair muito do boqueirão Nem para ouvir Os Zé de Pagode Que tem qualidade Aqui em cima Porque a galera Vai na Feijuca E isso é bom demais Show de bola Atropelando os malandros Cara Perdigão Dei na tua carreira Ele saiu do Atlético Dei você foi para onde? Como que foi? Você passou por diversos clubes Eu fui para o Gama Do Gama Eu fui para Portugal Portugal Eu fui para Londrina Voltei para o Atlético Portugal foi o único país Você jogou fora ali? Foi Sim No estrangeiro Joguei Fiquei três meses apenas Mas foi uma experiência Muito bacana Portugal uma terra maravilhosa Estava frio lá Na Europa Estava com calorzão Eu peguei Peguei uma época Não estava tão calor Mas Portugal Não chega a ser tão frio Tão frio ali Da Europa Estava mostrando muito de geografia Praça 19 Valeu Um abraço Assiste o programa lá Tamo junto Busão Tamo junto É isso Isso mesmo E acabei pegando Uma época Não estava muito frio Ah não Show de bola Um belo trabalho Mas bacana Um país maravilhoso Joguei em um dos clubes mais tradicionais Que é o Osbelenenses Sim Clube Centenário Infelizmente acabei não voltando Por as circunstâncias Do clube no atletico No atletico no atletico Mas foi o que deu para fazer A gente fez bem Subimos o time lá Da visão de honra Que fala Que é a segunda Para a primeira Estava eu Estava comigo Brandão Brandão que era do coxa Ah cara jogava Joga muito Jogava muito Inclusive A nossa dupla funcionou bastante Lá E conseguimos ajudar O clube do Osbelenenses A votar A divisão principal Do cavalo português Show de bola Daí voltou para o Brasil Ali né Voltei para o Brasil Aí fui para o Londrina Série B 98 Aí depois a gente rodava bastante No 98 Aí no 99 Ficamos no atletico um pouco Depois já saímos 2000 para o Joinville Aí 2000 para o Joinville Para o campeão do Joinville Aí Marília Rodou ali No Santandé Náutico 15 de campo bom Aí Internacional O Vasco Ah o Inter Vamos Daqui a pouco a gente vai falar É claro que não tem como não falar Né galera Uma carreira bem Equilibrada É bem Sempre Irregular para Para ótimo Ah é Para ótimo De bom para Para ótimo na verdade E fazendo as coisas certas Não atrapalhando ninguém E acionou esse espaço Que foi maravilhoso Pô show de bola Cara a gente já vai falar do Inter Porque queira ou não A maior conquista né Da tua carreira ali Foi queira ou não no Inter lá Mas voltando para Curitiba Que cara Que Parceria Aí é braba Voltando para Curitiba Cara O que Que lugar Que lugar que você Indicaria Tá tranquilo aí Valeu Que lugar que você Indicaria para a galera Você falou do Boqueirão Que é o Boqueirão Tua casa ali Teu lugar preferido Que lugar que você Indicaria para a galera De fora e tal Tem em Curitiba Pode vir que é coisa boa Cara Cara Como eu falei Eu sou muito barrice Eu fico muito pouco Eu passo muito pouco Da linha verde A gente fala Passa da linha verde Mas eu gosto muito Lá que a gente Exercita bastante Parece que não né Mas eu faço exercício Diariamente É verdade De alguma forma Eu estou me exercitando A partir do momento Que você está acordando Você está se exercitando Já está levantando O Parque Náutico O Parque Náutico O Parque Náutico O Parque Náutico Boa São José O Parque Náutico São José É um lugar muito atrativo Onde tem várias competições De caiaque Tem um brasileiro Que está ganhando bastante É Ezequias E já tem competido lá Você chega a fazer O caiaque Rapaz Não consigo nem andar direito Na volta Mas o negócio Deve ser pegado Para caramba Tá louco Eu não me arrisco Lá não É um lugar bacana Para a galera Despertir Fazer um campzinho Lá Levar uma torta Um salgado Boa Uma cervejinha Piquenique ali A infraestrutura Vou fazer uma cobrança Que já aproveitar Algum programa A galera podia Melhorar a infraestrutura ali Que é um Outro de encontro bacana O fim de semana Está sempre cheio Podia melhorar Um acionete Uns barzinhos Algumas coisas ali Com certeza Tem uma batucada Ali ia ser linda Possa Aí ia estourar Aí o atropelou Esse grande Tem vários pontos A região do quartel Que você pode estar visitando Também Quartel do Boqueirão Que é tradicional Show Vários lugares Parque Náutico Aí Lugar bacana Para você Gastronomia Que a galera Sentar no Google Está tudo certinho Fica a dica Para a galera Boa Agora chegou Vamos ter que falar Do Internacional Cara não tem jeito Porque Tua maior conquista Foi lá no Inter Né cara Cara É A gente fala A gente fala do Vamos falar do Mundial Né Não tem como Cara Mas primeiro O cara Tua parceria com o Gabiru Né Até hoje E bicho Tão grudado Ali Né cara Não pode estar com a gente Não Pode entrar Gabiru Vem Gabiru Não Não está Não está Não está Não está Aqui Vem Gabiru Mundial E depois A Recopa Então A Volk Juntou a Fom Com vontade de comer As famílias Viraram amigas Né Os filhos Ele morre em Curitiba Também Aí No Cargibotano Que é a região Ali E é o cara Super bem Além de ter feito O gol mais importante Da história Da minha carreira Também Cara Aquele gol Aquele gol A hora que ele pegou Errado na bola Ali Ele fica Fica de cara Né A hora que ele pegou Errado Assim Você pode pegar Errado Nesse campo Ele pegaram Pegou errado Cara O que você Como que foi pra você Ali A hora que ele caiu Na frente que ele levou Ela já Corri lá Nossa A hora que ele virou E fez um Bateu O Valdez Bateu Ela viu que ela entrou Já caiu O que ele virou Já estava em cima dele Já Até que a galera Chega babafar depois Eu nem apareço Porque eu estou lá É assim É Mas é um cara merecedor Um cara que sempre trabalhou Grandes conquistas Né Um cara que Quando veio O Atlético Paranense Prodou a história Do Atlético jogar futebol Né Mudou a história Do Escola brasileiro O cara sempre Descente marcar Um cara sempre ágil Sempre ligado 920 Cara aqui no Atlético Ele até queria trazer Junto aí também Porque no Atlético O Gabiru não é daqui Né De Maceió Mas aqui no Atlético O cara fez história Demais Foi muito bem Do CSA pra cá E até então Ele mora aí 25 anos Que ele está morando Já Mas eu preciso ter certeza Que Outras ocasiões Apareceram Para que a gente possa estar juntos E vocês Atualmente vocês Consulado do Inter Tudo Chama vocês Pra ir Bater uma Uma pelada Bater uma bola Consulado Macumba De tudo Tudo Não sei se a público Que pode falar Não sei Pode lá Tudo Tá tudo liberado Se precisar chamar nós Festa de aniversário Festa de qualquer rua A gente vai Só chamar o Duplo Dinamo Só chegando Cara e vocês São Máquinas de memes Né cara Porque o que tem De vídeo de vocês Ali Que bombou Na internet Ali é brincadeira Né cara Qual que Aqueles Vocês dançando Não Aquilo é o que mais tem Né A galera É quando a galera Tá ruim Tá de mau humor Tá ganhando dinheiro Tá ruim Tá acertou Segundo E é É E é E é E é E é um vídeo Que a gente fala Se nós gássemos Visualização Daquele vídeo Vai Já tá Tá mais rico Que o Silvio Santos Mas tá bom É legal Aí tem outro Tem outro Cara Você ronca muito Ou não Vai Estirando Apesar É Não tem Apesar Desse Tá Apesar É É É É É É É É É Aquele De ronca lá Foi Foi montagem Aquele era montagem E o Gabiru ali, eles geram a montagem, na verdade são vários né, a galera gosta da dupla dinâmica Eles fazem a festa né cara, não tem jeito É sempre o dor mesmo, nós somos lá e nos jogamos É isso que a galera quer A dupla com o Vaná vai ter uma grande festa, pode levar a gente assim embaixo Boa, maravilha Perdiga Olha rapaziada, estamos juntos isso aí Olha a realidade mesmo Viu o programa depois lá em, tribuna lá Tribuna do Paraná, estamos juntos É isso aí, já estão vendendo pro velho, é isso aí Boa, Perdiga, pra gente fechar cara aqui Ah já? Não, já velho, dinâmica é dia Começamos atrasado né cara Pô, mas o programa é bom hein, você bebe, não é muito grande, o apresentador não é chato E a galera ainda passa... Normalmente é meio chato né Só tem um xingão ali que vai cortar depois ali mas... Tá, ó... Pô, Curitiba, acompanhem direto aí, serão 12 entrevistas, tamo junto CWB Busão passando, é... Tamo aqui ó, no Torto Bar, agradecendo... Agradecendo o Magrão aí Valeu Magrão Explicar aqui que o Torto Bar é... Homenagem ao nosso anjo das pernas tortas, o Garricha Uh, Garricha né É isso aí, então galera que chegar aqui... Qual que é a roupa? Paula Gomes, viu? Aqui a... Paula Gomes Paula Gomes, Paula Gomes É, esquina com a Duque de Caxias Tradicionalíssimo Pra gente fechar ó, Perdiga O quadro... Que que é isso, bicho? Que que é isso, bicho? Que que é isso, bicho? Pra fechar É o seguinte... Meu brother, Alberto Roberto Passou essa cueca aqui, cara Porque... Ele... Ele queria um autógrafo seu, cara Não tem jeito Que que é isso, bicho? Gaúcho brabo, bicho Os gaúchos são diferenciados Gaúchos brabo Eles são... Daí ó, cara Tem uma caneta aí, Magrão? Ou não? Cadê o canetão? Tem uma caneta aí Pra gente fechar, ó Com chave de ouro Caramba Perdigão assinando aqui, ó Foi depois de... Ter feito um trabalhinho Essa aí, não Tá tudo certo Por que ele tá aqui, ó Internacional Aí, ó Um abraço pra torcida do... Colorado aí Tamo aqui em Curitiba Mas, pô Perdigão tem... Tem um paralelo aí Que sempre tão convidando a gente pros eventos Vai dar certo E... E... E agradecer, né? O Perdigão tem uma... O Perdigão é curitibano Mas tem uma baita identificação com o Inter Então não tem como a gente... Olha aí, ó Cueca do meu brother Alberto Roberto Achei que ia dar de presente pra mim? Será que... Será que é hora ou não? Não, tem que falar, né? Será? Vou esticar, vou esticar Não vai ter gente Vamos passar aqui essa aqui Que é melhor Aí, ó Aí, papai Fechou, velho Alberto Roberto Valeu, ó Tamo junto Perdiga, valeu Atropela os malandro Cara, tamo junto Acompanhe, hein Tamo junto, CWB Antes de fechar Vamos agradecer aos nossos patrocinadores Ai 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 Ai, fechou Fechou com chave de ouro Fechou com chave de ouro Fechou com chave de ouro, mano Como é que fala os... Só apertar pause aqui Só apertar pause aqui Só